No dia D de vacinação contra a gripe, muita gente foi cedo aos postos de saúde para garantir a imunização. Foi o caso do seu Heraldo. Eu tenho problemas pulmonares, por exemplo, e isso me livra de uma série de possibilidades de complicação. Eu acho que é importante que todo mundo é simples, sucinto e não tem despesa. Eu acho que todo mundo devia tomar essa vacina. Nesse Centro de Saúde de Brasília, os integrantes daquela que é chamada de melhor idade eram maioria. Prevenção, né? Prevenção. Eu tomo há vários anos. E estou sempre livre da gripe, sempre. Faz efeito. Faz, faz efeito. Postos de vacinação de todo o país ficaram abertos no dia D de mobilização pela vacinação contra a gripe. A ideia da data é chamar a atenção para a importância dessa imunização, especialmente entre o público-alvo. No total, durante toda a campanha, mais de 50 milhões de pessoas devem ser vacinadas. Tomo todo ano. Nunca tive uma reação a essa vacina. Eu tomo bem mesmo nessa época. Entre a população prioritária da campanha contra a gripe, os idosos registraram a maior cobertura vacinal até agora, com mais de 9 milhões de doses aplicadas, ou 43% desse público. Além dos idosos, também fazem parte do público-alvo da vacinação contra a gripe as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes e mulheres que deram à luz recentemente, e portadores de doenças crônicas não transmissíveis. Neste ano, a novidade é que os professores também devem ser vacinados. A estrutura para atender a esse público durante toda a campanha, que vai até o próximo dia 26, é de grande porte. O Ministério da Saúde comprou 60 milhões de doses da vacina. São cerca de 36 mil salas de vacinação no país. Mais de 240 mil pessoas estão envolvidas na operação. Tudo para garantir que a gripe fique bem longe. Para não resfriar, nem gripar, nem nada é importante.